da idade média. Então, eu vou começar aqui hoje, conversar com vocês sobre as civilizações medievais. E eu quero que você, e isso é um ponto que, na verdade, o aluno tem uma grande dificuldade de entender. Por quê, terceiro ano? Porque para a maioria dos alunos, o que a gente chama de idade média, na cabeça da maioria, é o feudalismo. Então, quando se pensa em idade média, a maioria dos meus alunos pensa em feudo, em economia agrária, em sistema que nós chamamos de sistema de troca, a monetário, uma economia defasada. É isso que vem à cabeça quando o indivíduo pensa no feudalismo, na idade média. Só que o que eu quero que você entenda é que a idade média, ela não foi esse mantro de mil anos de escuridão, de trevas, que a maioria tem essa visão, inclusive, dos renascentistas, do século XV, XVI, do movimento renascentista cultural, que via de forma pejorativa a idade média. Nós estamos falando agora de um período, por exemplo, de uma civilização dentro da idade média. E eu quero que você entenda como surgiram essas civilizações e por que essa, em especial, o Reino Franco, tem tanto a ver com a nossa história atual. Eu vou explicar isso na aula, vou defender essa tese. Bom, a gente começa aqui com uma coroação no tanto inusitada. Quando você pensa, professor Raul, do Clóvis, eu quero até que você entenda todo esse contexto através desse mapa. Se você voltar à primeira etapa, que eu começo nessa aula em relação a essa coroação, eu quero que você entenda que ele era um bárbaro. O que você está vendo nessa imagem é uma conversão dele ao cristianismo. Só que a pergunta é, por que ele fez essa conversão? Qual foi a importância disso? Então, para você entender tudo isso, para você entender o Reino Franco, de fato, que muitos chamam de Império Carolíngio, mas o Império Carolíngio foi apenas uma dinastia dele. Eu quero que você entenda que o nome geral dessa localização, desse reino, era Franco. E eles estão localizados nesse mapa, você consegue ver bem. Eu quero só que você entenda o que eu estou mostrando nesse mapa. Tudo que você está vendo colorido nesse mapa, tudo que você está vendo colorido, do cinza ao oriente, até as partes mais coloridas, ao que você vê aí no seu oeste, ou seja, à esquerda do seu mapa, era o antigo Império Romano. O antigo Império Romano ia lá, se você vê meu cursor aqui, ia lá da Espanha, passava pela Bretânia, chegava em Constantinopla, na divisa com a Ásia Menor e pegava o norte de lá. Isso é o Império Romano. Quando o Império Romano caiu, o imperador chamado Teodósio, ele foi esperto. Ele falou assim, opa, o Império Romano vai cair, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o Império ao meio. Eu vou dividir o Império ao meio. E essa divisão formou o Império Romano do Oriente, que vai ser a civilização bizantina, que vocês já estudaram comigo. Essa parte que está em cinza, aqui no mapa, à sua direita. Essa civilização você já viu. É a continuação de Roma. E ao mesmo tempo, do lado ocidental, ou seja, o que está à esquerda do seu mapa, quando você olha aí na sua tela, foram formados os reinos bárbaros. Um monte de reinos bárbaros. Ostrogônios, Visigônios, Lombardos, Anglo-Saxões, um monte de reinos bárbaros. E nesses reinos bárbaros, o que você percebia? A economia era rural, era agrária, eram povos que não tinham uma hierarquia tão forte no exército. Então, nem lembrava, mas nem lembrava o que era a força do Império Romano. Ou o que foi a força do que a gente conhecia dos legionários romanos, que eram os centuriões. Então, eles não tinham isso. Beleza. Até aí, sem problema nenhum, a Europa vai ser dividida em vários reinos, reinos feudais, de origem bárbaras, e o Império, continuação do Império Romano, o Império Romano Oriental, vai se transformar na civilização bizantina. Beleza. Todo aluno pensa. Professor, até aqui eu entendi. Só que tem um outro detalhe que talvez você não se lembre. E eu vou lembrar e refrescar sua memória. Nesse meio tempo, século VII, século VIII, século IX, uma outra civilização surgiu na Península Arábica. Você está vendo em amarelo aqui, o meu cursor aqui no seu mapa. E esse Império Islâmico, ele começa a crescer. Ele vai pegar, está vendo a região da Pérsia, da Armênia, o norte da África, ele começa a conquistar parte do antigo Império ou civilização bizantina, e ele vai crescendo. Vai crescendo. Ele toma o Mediterrâneo, chega a Maghreb, os marrocos, por exemplo, Argélia, e vai entrar na Europa através na Espanha. Reparem, é importantíssimo esse mapa para você entender a aula de hoje. Foi a partir dessa expansão, e eles estavam tomando territórios como tirar doce de criança. Por quê? Principalmente na Europa, porque os reinos bárbaros não tinham um exército tão forte, tão organizado, quanto era o exército islâmico. Então o islamismo crescia, crescia, tomava, tomava, pegava tudo que você pode imaginar, e a Igreja Católica ligou o sinal de alerta. Se nós continuarmos com esses povos bárbaros não conseguindo se defender do Império Islâmico, o que vai acontecer? A Europa inteira vai virar islâmica. A Europa inteira vai virar um grande Império Islâmico. Então essa luz vermelha fez com que a Igreja Católica se aproximasse de alguns reinos, e já prevendo possíveis expansões, ela conseguiu que alguns reinos convertessem ao que a gente chama de catolicismo. Então antes dessa expansão islâmica acontecer, a sorte da Igreja Católica é que ela teve um reino, você está vendo essa divisa aqui, que eu coloquei no mapa, um reino chamado Reino Franco, eu até destaquei Potches aqui, que vai ser uma batalha importantíssima, um reino conhecido como Reino Franco, que vai, de certa forma, ser a sorte da Igreja Católica. Porque esse reino se converteu, eram reinos bárbaros, eram povos bárbaros que se converteram ao cristianismo. Foi um reino que virou cristão, católico, e vai lutar contra esse avanço do islamismo. Então o que você percebe? Então eu já começo com a localização dele, que é um ponto importante. Eles estão localizados numa região chamada Gália. A Gália, para quem não sabe, é onde hoje está a França e a Alemanha. Se você notar essa questão, você percebe até, se eu pegar um mapa aqui, você consegue ver bem o que era o Reino Franco inicialmente. Esquece a parte cor-de-rosa. Estou falando essa parte mais amarelada, o mapa cor-deje. Isso aqui era o Reino Franco. Então eles estão localizados onde hoje, professor Raul, seria a França e a Alemanha. E ele começou com o Meroveu, que era um rei bárbaro, que fundou essa região, que chegou a esse local. E Clóvis, que unificou todos os francos, converteu-se ao catolicismo, essa cena que você está vendo da sua coroação, e vai dar início em relação ao seu, até em uma homenagem ao seu fundador, ou seja, ao fundador do Reino Franco, Meroveu, vai dar início a uma dinastia, que é a primeira dinastia do Reino Franco, que a gente chama de Dinastia Merovinja. É essa a primeira que nós vamos estudar. Então, entenda, ela tem uma posição favorável, uma posição estratégica, e ela vai ser fundamental mais pra frente pra amarrar o islamismo. Então vamos começar? Qual a, professor Raul, característica que eu quero que você entenda? Qual era o contexto que o reino se encontrava? A alta idade média, do século V ao século X, a Península Ibérica e o Norte da África, mais precisamente no século VIII, eram atingidas pela expansão islâmica. E essa expansão islâmica era uma ameaça à Igreja Católica Romana. Por isso a necessidade de um reino bárbaro, cristão, forte, pra amarrar essa expansão. Foi aí que a dinastia Merovinja e Carolíngia vão se encontrar com a Igreja Católica. Vai ser perfeito esse casamento. Então a gente começa justamente falando desse amarrar dessa expansão. Olha a expansão islâmica aí. Como que eles vão amarrar? A dinastia Merovinja vai ter um papel fundamental no seu final. Então, o que era a dinastia Merovinja? Ela vai governar de 481 até 751. É claro que ela teve vários reis. A dinastia Merovinja ou o Império Merovinja não é tão importante quanto a segunda, que é o Império Carolíngio. Você vai entender daqui a pouquinho. Mas foi nessa dinastia que nós vamos ter a presença dos reis indolentes. O que eram reis indolentes? Pessoal, vocês têm que entender que os reis da dinastia Merovinja eram bárbaros, eram de origem bárbara. Apesar de terem se convertido ao catolicismo, eles ainda têm aqueles resquícios bárbaros. Aquelas características bárbaras. Então, esses reis não sabiam centralizar o poder, governar como imperador. É por isso que a gente chama de indolentes. Porque os seus assessores... Cuidado o jeito que você escreve. Assessores. Nossa, a minha prova sobre reino franco é mais uma prova de correção de português. Os alunos colocam a C aqui ao invés dos dois S. É mais uma prova de correção de português do que propriamente de correção de história. Erram demais. Cuidado. Eram os assessores desses reis indolentes que governavam. Os famosos majódomos. Quem eram esses assessores? Eram chefes do exército. A tradução, a pronúncia clara da palavra, vem de prefeito. Mas, na verdade, eu gostaria que você guardasse uma característica de líderes do exército. Eram as pessoas que se destacavam. Na verdade, eram eles que governavam, de fato. Os resindolentes, eles não tinham essa destreza para comandar o exército e governar ao mesmo tempo. Então, os assessores, eles tinham um papel fundamental durante toda a Dinastia Merovíndia. E um desses assessores, um desses majódomos, vai se destacar. E esse homem é o cara que eu quero que você guarde agora. O famoso Carlos Martel. Ele vai ser o responsável por uma mudança. Porque foi o Carlos Martel que, na Batalha de Portes, em 732, ou Poitiers, como você geralmente fala na questão do português, foi essa batalha que barrou a expansão islâmica dentro da Europa. Então, durante essa expansão, o reino franco da Dinastia Merovíndia, na Batalha de Portes, vai fazer o quê? Barrou. Ela barra a expansão. A Batalha de Portes, no francês, ela, de certa forma, ela vem como uma espécie de... Olha, a partir dessa linha que vocês estão vendo aqui, vocês não vão passar mais. Esse homem ficou tão famoso. A Batalha, o professor Raul, foi tão maravilhosa. A Batalha de Portes foi tão fantástica que acaba barrando a expansão islâmica e transformando o Carlos Martel em uma referência. O Carlos Martel foi algo surreal. É ele que, de certa forma, vai mudar todo o processo da Dinastia Merovíndia, porque eles viram a necessidade de ter realmente um rei forte, de ter um rei que necessariamente pudesse controlar o exército e controlar a política ao mesmo tempo. Tanto é que o filho do Carlos Martel já não vai ser mais um majódoto. Ele não vai ser mais um assessor. Ele vai se transformar em um rei. É ele que vai começar em homenagem ao professor Raul a Carlos Martel, ou seja, ao seu pai. Este homem é o senhor Pepino, ou breve. Filho de Carlos Martel, que em homenagem ao seu pai, começa a Dinastia, ou Império de Carlos, que a gente chama de Dinastia Carolíndia, encerrando a Dinastia Merovíndia. Então, essa nova dinastia, o famoso Império Carolíndio, vai de 751 até o 843. Então, essa dinastia é a mais famosa. Tanto é que, quando nós falamos sobre o Reino Franco, geralmente nós nos referimos à Dinastia Carolíndia. A Dinastia Carolíndia teve, na sua existência, uma característica de alguns reis que marcaram a sua forma, a sua própria, eu diria, a sua própria dinastia. E um deles era o filho do Pepino, que era o Carlos Magno. Pô, tio Raul, o Carlos Magno era filho do Pepino? Sim. Então, o que ele era do Carlos Martel? Neto, óbvio. Neto do Carlos Martel. O Carlos Magno foi esse imperador, que, diferente do avô, que era um majódoto, agora ele já comandava. E, geralmente, é ele que nós vamos sempre bater na tecla quando falamos de Reino Franco. Porque foi o Carlos Magno que representou esse auge, esse apogeu. O Carlos Magno está para o Reino Franco, assim como Justiniano estava para a civilização bizantina. Então, o Carlos Magno foi o auge, foi o imperador que vai incentivar a cultura, com a construção de escolas, isso a gente chama de Renascimento Carolíngio. Então, o que você está vendo aqui, no seu slide de Renascimento Carolíngio, na verdade, é uma forma, é uma expressão que nós usamos para falar desse incentivo à cultura. Foi um reino muito diferenciado. Enquanto a maioria dos seus vizinhos eram bárbaros, analfabetos, aqui foi um reino diferenciado, realmente foi um reino unificado. Foi uma exceção dentro do feudalismo. Uma exceção. Além disso, ele vai fazer uma expansão territorial muito interessante. Ele vai fazer uma espécie de barreira na Europa. Ele vai lá dos saxões, lá no acesso ao Mar do Norte, até a região da Península Itálica, da Lombardia. Se você notar aqui, toda essa parte cor-de-rosa, você está vendo, mais escura, os saxões, a Lombardia, a marca de Espanha, com a divisa da Espanha aqui, são justamente o que ele anexou, que veio a se juntar ao reino franco, que você está vendo na cor bege aí no mapa. Então, reparem, é algo impressionante. A expansão que ele fez, de certa forma, ligou o mar Mediterrâneo até o Mar do Norte. Foi uma expansão extremamente simbólica, forte, que fez dele uma exceção frente aos reinos dos moêmios, dos morávios, que eram reinos bárbaros locais. Então, reparem, ele era muito diferenciado. E, para governar todo esse reino, talvez ele tenha cometido um erro que vai colocar em xeque toda essa dinastia. Que foi quando, para facilitar até mesmo um reino tão grande de ser governado, ele dividiu o seu reino de forma administrativa, dando a esses administradores locais títulos de nobreza, que você conhece muito bem até hoje. Então, essa divisão administrativa do império, chamados de marcos, os marqueses, condados, os condos, educados, na verdade, foi uma descentralização do poder. Ele descentraliza o poder, ou seja, ele tirou o poder central só da sua mão, só que, ao mesmo tempo, ele dá poderes a esses marqueses, condos, educados. E, sem que ele soubesse, ele estava cavando a sua própria sepultura. Porque os marqueses, condos, educados, essa nobreza, com o passar do tempo, vão ficando muito fortes, com poderes políticos locais, e que colocarão fim ao que a gente chama de reino franco ou império carolíndio. Ele tentou até colocar um fiscal para impedir que isso acontecesse, que eram os missi dominis, mas isso não foi possível. É por isso que o seu filho, que tem um nome bem curioso, Luiz Opiedoso, o apelido Opiedoso, vem justamente porque ele foi o último rei da famosa dinastia carolíngia, ou o último rei do reino franco. Foi ele, filho de Carlos Magno, que vai fazer o tratado de Verdun. Notem, nós estamos em França, vai ler Verdun aqui, vou jogar um taco na sua cabeça. O tratado de Verdun, de 843, nada mais foi do que a legalização do fim desse reino. O tratado de Verdun coloca fim ao reino franco, com a divisão desse reino entre seus filhos, que irão se transformar em futuros reis de locais, que serão o que nós chamamos parte desses pequenos reinos bárbaros feudais. O tratado de Verdun coloca, esse tratado coloca fim ao que nós conhecemos como a dinastia carolíngia, dividindo o reino na França ocidental, em que é do Carlos do Calvo, hoje é a França, Lothar, que é a região de divisa com a Alemanha, e a França oriental com o Luís e o Germano, que onde hoje é a Alemanha. Se você notar bem essa divisão do tratado de Verdun, você percebe que o grande império carolíngio, ou o antigo reino franco, vai ser dividido em três partes e encerra essa situação, essa grande civilização medieval. Agora, eu quero que você note um detalhe. É muito comum nessa aula, o aluno depois de ver tantas informações, dinastia merovingia, dinastia carolíngia, ele perde a importância dessa aula dentro do contexto medieval. Por isso que eu coloquei no último slide, para você não esquecer. A importância do reino franco veio justamente em barrar a civilização islâmica, ou essa expansão islâmica, se você hoje é cristão, se a Europa que colonizou a América foi uma Europa cristã, agradeça o reino franco. Porque provavelmente, se ele não existisse, você, teoricamente, o ser na história é muito complexo, mas teoricamente, estaria hoje dentro de uma religião islâmica. E também, claro, ele foi importante por fornecer as bases para a edificação do feudalismo. após o tratado de Verdun, você tem a formação feudal nesse local. Tudo bem? Então, é fundamental que você tenha essa situação em mente para que a gente possa dar sequência na próxima aula, que naturalmente é a aula do feudalismo. a gente já está